Na boca do gol, para a cruz, é a descurona de cabeça do gol do Bragantino, para a sua camada do gol! Matheus Peixoto! Gol! Do Bragantino! É de Matheus Peixoto, camisa-nave! Bobeira na saca do Corinthians, vem com a bola de Vizinho, o saqueiro do Bragantino tocou de cabeça o Lázaro, chegou o Matheus Peixoto em complemento, no fundo do gol do Cássio, o Bragantino sai na frente, é Bragantino 1, Corinthians 1, 0! E agora o Cássio!